Seja muito bem-vindo nesta segunda-feira, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos começando o nosso Fé Café Concurso de hoje. Como eu tenho feito aqui todo dia de manhã, às 8h e 7h da manhã, segunda-sexta-feira, a gente traz uma mensagem para você começar o dia aí já com uma palavra de Deus para a sua vida, para trazer aí uma dinâmica melhor para o seu dia-a-dia, para lá já levantar assim, meditando naquilo que Deus quer para mim e para você. Então, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Misseremonos Concurso e participar também do Fé Café Concurso, tá certo? Gente, hoje o título da nossa mensagem é Ande com Pessoas de Fé. Então, a palavra é assim, um sonho dado por Deus sempre terá como propósito o seu reino. Então, olha só, um sonho dado por Deus sempre terá como propósito o seu reino. Em Eclesiastes 4, 9 a 10 diz assim, É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas, pobre do homem, que cai e não tem quem ajude a levantar. Então, um sonho dado por Deus sempre terá como propósito o seu reino. Nessa mensagem de hoje, então, para mim e para você, ande com pessoas de fé. Então, traz esse texto da Bíblia que mostra claramente como é bom a gente poder andar em dois, em três, em mais pessoas que a gente tem uma parceria. Se um cair, o outro levanta. Então, na minha vida, na sua vida é assim. Ah, você pode dizer, cara, mas não dá para confiar em todo mundo. Realmente, não dá para confiar em todo mundo. Não dá para confiar na maioria das pessoas que estão ao seu redor. Nós temos amigos verdadeiros, mas nós temos amigos que são amigos por interesse, ou pessoas que não estão perto de nós, que não querem ver o nosso bem, ou que estão conosco até que a gente vá bem. Se a gente for melhor que eles, aí já não são tão amigos assim. Mas, apesar disso, você tem pessoas que você pode contar. Você sabe, você começa a sentir aquelas pessoas que estão com você, que andam com você, que têm os pensamentos iguais a você, que vivem o mesmo propósito que você, que estão ligados, estão conectados em algo maior. Então, aqui na minha fé cristã que eu tenho, eu sei que tem pessoas que têm a mesma fé que eu, que têm uma luta cristã diária, que têm uma luta por ser, ou têm um propósito de ser um cristão melhor, um marido melhor, um esposo melhor, um pai, uma mãe melhor. Então, essas pessoas que eu vou andar, pessoas que estão no mesmo caminho que eu, no mesmo propósito que eu. E na vida de concurseiro é a mesma coisa, por exemplo. Então, você vai ter a companhia de pessoas que entendem o seu mundo, o seu universo de concurso, o tempo que você dedica a esse propósito de estudar. E muitas vezes você vai desanimar no meio dessa caminhada, mas se você estiver aí com três, com quatro, com cinco, um grupo de estudo, um grupo aí que está no mesmo propósito, e que um se preocupa com o outro, ele vai chegar perto de você e dizer, não, vamos lá, levanta. E quando ele cair, quando ele tentar desistir, estiver desistindo aí triste, por alguma reprovação da vida, você também vai levantar essa pessoa. Então, nós somos usados uns para os com os outros quando nós andamos com pessoas de fé. Fé no propósito que você tem. Então, isso é muito importante. Se você quer passar no concurso, ande com pessoas que têm fé nesse propósito. Se você, realmente também, eu digo para você, na sua vida cristã, caminhe com pessoas que acrescentam, que têm fé, que vão te levantar quando você cair, que não vão pisar na sua cabeça quando você cair, ou virar as costas para você. Então, nesse momento, nesse dia, a gente tem que começar assim, olhando aquelas pessoas que estão junto com a gente, identificando aquelas pessoas que estão conosco. e isso é a coisa mais importante que você tem na sua vida, é identificar aqueles que são com você e aqueles que estão com você em todos os momentos, seja na alegria ou na tristeza, ou na dor, ou no sofrimento, que não vão te abandonar. Então, se cerque dessas pessoas. Está certo? Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, por essa segunda-feira, por essa semana abençoada que o Senhor coloca nas nossas mãos. e que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para andar com pessoas de fé, Senhor, para que a gente possa identificar. Ó Deus, nos dá o discernimento, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que a gente possa identificar essas pessoas e cultivar cada vez mais, Senhor, nossas amizades, nossos elos, Senhor, para que a gente se fortaleça e consiga alcançar nossos propósitos na terra, Senhor. Seja profissão, trabalho, família, igreja. Em o nome de Jesus. Amém. Está certo, gente? Então, uma boa segunda-feira, uma boa semana, e até amanhã às oito, sete da manhã aqui no Fé Café Concurso, com o MISFER nos concursos, mas também, assim como você, um cristão que crê na Palavra de Deus. Está certo? Grande abraço e até amanhã.